Oi, oi, meninos e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar os materiais do Arthur. Gente, eu já falo uma coisa, ele tá indo pro berçário, C1. Então, assim, eles pedem muita, mas muita coisa. E o vídeo vai ser um pouco comprido, tá? Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família. E, meu, bora pra esse vídeo que até eu vou cansar de mostrar. Mas vai ter várias coisinhas que eu vou falar por cima, porque é coisa mais que... No vídeo eu te explico, pode ser? Então vamos pro vídeo. Então, gente, a gente começar o vídeo, eu falei lá no começo do vídeo que tem algumas coisas que eu não iria mostrar. Porque é na parte higiênica, eu estou com aqui a lista de materiais. E na parte higiênica que eles pedem os pessoal, eu vou mostrar meio que por cima, tá? Então, eu vou primeiro mostrar a lista de materiais mesmo. Então, ó, primeiramente, né? A bolsa do Arthur é da Patrulha Canina. Sim, pensa em um bichinho que gosta desse cachorro. Nossa! Aí, ela tá pesada porque eu comprei o material, só que eu vou ter que tirar tudo daqui. Então eu já vou gravar tirando tudo, porque aí eu vou... Porque aqui dentro vai levar as outras coisas que ele vai usar diariamente. Aí, tirando aqui, tem um pacote de algodão. E foi... Acho que cinco reais. É algodão de cinquenta gramas. Não me pergunte o porquê, tá? Eu só comprei. Aí tem... Três folhas sulfites brancas e uma colorida. Tá tudo com o nome do Arthur? Ah, eu nem pus, né? Vou ter que pôr o nome em metade das coisas tudo de novo. Porque eu não pus em tudo. Pus só em... Aí comprei dois livrinhos que eles pedem pra comprar dois livrinhos. Eu comprei dois livrinhos. Eu comprei praticamente realmente tudo que pediram na lista. Só o que eu já tinha. O joguinho da memória, que é um joguinho pedagógico. Tem que comprar. Aí tem bexigas. Esse já tem escrito Arthur, ó. Arthur pra som, Arthur pra som. Tá escrito o nome. É... Isso daqui, que é palito. Algumas coisas eu não sei os valores, tá? Então, eu vou só mostrar mesmo. Porque se for pra falar com valor também vai sair muito grande. Aí pediram palito de sorvete. Duas colas brancas. De... É, duas colas brancas, né? E duas bastão. Pediram... Tá tudo com o nome também já. É... Pediram esse negócio aqui de embrulhar presente. Nem sei como fala isso. Mas eu comprei. Aí pediram... Aí eu coloquei o nome já, né? Arthur pra som. Então... É... As fitas. Esse aqui é reorex. Reorex, não. É... Fita dupla fácil. Sei lá. Pediram essas fitas. Eu comprei. Aí pediram... É... Dois tipos de cola quente. A da fininha. Deixa eu colocar aqui atrás o preto. A da fininha. E a da grossa. Não sei quanto pente cada um aqui, não. Mas... Enfim. É... Deixa eu ver mais. Aí aqui... Pediram... Tá tudo embrulhadinho. Porque... É coisa bem pequena. Pediram... Glitters. Comprei três glitter. E olhinho. Porque eles fazem muita coisinha, tipo... Sabe? Coisa de criança, vai. É uma coisa que eu nem sei se eu passei por isso. Aí me pediram o barbante. Eu comprei desse tamanho. Tem barbante em casa, mas eu falei, não. Vai ser pequenininho. Aí pediram... Cola glitter. Pediram giz de cera. Massinha. Que eu já queria brincar. Tudo com o nome da Arthur, viu, gente? E essa daqui é... Que é isso? Cola colorida. Pediram três negócios de TNT. E... Pediram isso daqui. Que é... Pra guardar. A atividade dele. Então tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove... Acho que é dez. Eu dei meio por cima. Dez envelopes. E... Enfim. Tirei tudo da bolsa dele. Porque eu vou ter que tirar pra arrumar a bolsa dele. Então já tirei pra mostrar. E a bolsa dele dá pra tudo da Karina. A bolsa do meu irmão deu. Então eu não sei o valor. Agora vamos pra outras coisas. Que é a parte de papéis. Sei que não é muito do interesse de vocês. Mas se vocês pedirem pra me mostrar, eu tô mostrando. Gente. Eu juro por tudo. Na hora que eu vou fazer duas cestas de material escolar. Eu fiquei com uma dor no coração. Falei, nossa. Que vai dar horrores de caro isso. Não vai dar pra eu comprar meu tênis. Não vai dar pra eu comprar mais nada. Tudo isso no final eu vou falar pra vocês quantos deu. Mas adivinha aí. Quantos você acha que deu tudo? Tudo. É muita coisa. Já que eu mostrei, viu? Mas viu? Muita coisa mesmo. Aí, ó. Ai. Tá preso. Aqui, ó. Tem muito papel. E tá algum salgado. Não é mesmo? Papéis colorido. Papéis brilhante. EVA. É que assim. Já tá tudo organizadinho. Tá vendo, ó. Aí aqui tem os papéis. Eu não sei se tem que pôr nome nisso. É a única coisa que eu não perguntei. Mas acho que não. E a única coisa que tem diferente além de ser papel. É isso aqui, ó. Um quadro. Tá com o nome do Arthur. Arthur Fartão. Então é a única coisa que tem diferente de ser só papel, gente. Não é nada. Papel contato. Tá? Aí, ó. Essas partes aqui eu vou ter que deixar organizadas. Porque daqui a pouco eu vou guardar certinho. Pediram também. De parte higiênica. Um litro de sabonete. Aí eu comprei. De erva doce ou neutro. Aí pediram. Rolo de papel higiênico de doze. Arthur gritando. Eu comprei esse. Pega aí. A mamãe tá gravando. Você quer que a mamãe abre? Mas a mamãe tá gravando. Você não pode esperar um pouquinho? Ele vai andar de motoca. Tá, meu irmão. Aí pediram. Rolo de papel higiênico. Lítro de álcool. Que eu também comprei. Eu comprei. De. Gel. Porque álcool 70 não tinha no mercado. Só tinha de gel. Um litro de queboa. Dois detergentes. Um. Desinfetante. Aí uma escova de dente infantil. Com protetor. Peraí que eu vou pegar aqui. Aí eu comprei esse daqui. Tem por nome. Aí. E creme dental. Comprei esse. Ô. Abre aí e pega. Pega. Você espera. Aí pediram também toalha. A fralda eu comprei separado também. Comprei da Pampers. Mas eu comprei só um pacote pequeno. E comprei uma mamadeira nova. Porque eles pedem pra deixar a mamadeira. De leite. A chuquinha. E a fralda. Pelo fato que ele tá na mamadeira. E ainda ele tá na fralda. Na fralda. Então eles pedem tudo isso. Gente. Fala uma coisa. Tudo isso. Somando tudo que eu comprei até no mercado. Dá 400 reais. 400 reais. 200 de material escolar. E mais 200 de... Da parte do mercado. 200. 400 reais. Estou muito indignada. Achei que poderia comprar meu tênis. Também não foi. Porque meu material tamanho no total deu 200. Não. 200 e... É. 219. Se não me dá. O meu material. Do vídeo anterior. E do Arthur deu 200. Redondo. Porque eu tive que pagar a vista. Que sem a vista ia dar quase 300 reais. Aí eu falei. Ah não. Não moço. Faz um preço barato. Você pode me dar dinheiro vivo. Que seja. Aí ele. Ah. Então tá bom. Mas nossa senhora. Fiquei. Mas fazer o que? Primeira vez na escolinha. Né? Arthur voltando às aulas. Voltando não. Entrando na escolinha. Vou fazer o vlog pra vocês. Ele tá. Pode deixar. Agora que eu acordava. 5 minutos antes de bater o sinal no meu colégio. De meu colégio na esquina de casa. Eu vou acordar uma hora e meia antes. Decorar 6 horas da manhã. Pra mim. Arrumar o Arthur. Me arrumar. Tomar café. Dar café pra ele. Pra esperar a van passar. A van pegar ele. Ele ir pra escolinha. Meu Deus do céu. Essa brincadeira. É. E pra quem perguntar também. Ele tá indo em creche do governo. Tá? É. Porque aqui em Londrina as creches é bem caras. E eu não tenho dinheiro pra sustentar uma creche. Realmente a creche é muito cara. Fora. Fora o rendimento que eles pedem já fora. Que é apostilo. Blah, blah, blah. Tudo isso. Então ele tá no governo. Só que eu pago 100 reais. Contribuição. Blah, blah. Pra ajudar. Pago a van. Que é mais. Mais cento e poucos reais. E toda vez que precisar, né? Tamo aí. Mas, gente. Eu sou tipo, mano. Meu filho tá crescendo. Mas, enfim. O vídeo é esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Né? Arthur crescendo. Não faz colinha. Meu Deus do meu coração. Agora vocês vão ter vlog aí pra caramba. Porque, ó. Ele vai fazer... Não sei se vai ter homenagem das mães. Se é das avós. Das crianças. Páscoa. Mas eu vou estar gravando sempre. Tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.